Galerinha, sejam bem-vindos ao Ruser Family do Latios e da Latias! E se vocês gostam de Ruser Family, já deixem o seu like agora no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque quem conseguir fazer isso, papai, sabe o que vai ser? O que? Vai ser o maior treinador Pokémon do mundo, quem conseguir! É? É? Sério? Aham! Sério mesmo? Sabe o que eles vão comentar? O que? A equipe de Pokémons dele. Comenta a sua equipe aqui embaixo, galerinha! Qual a sua equipe? Porque isso vai ser muito legal pra você ser o maior mestre Pokémon do mundo, belezinha? A minha equipe de Pokémon é de Latias. A minha é de Latios. A minha é de Latias. A minha é de Latias. A minha é de Latas. Nham! O que você tá fazendo? Para de atrapalhar! Mas o que você tá fazendo? Um aeroporto pra nós! Ai, que legal! Vai ser o nosso aeroporto, sabia? Não, vai ser só meu! Como assim? Eu tô construindo? Não, porque vai ser meu! Não é seu, é meu! É meu! 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 Ah, vai ficar furioso agora. Meu! Ai, que menininho chato, hein? Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Filho, para! Tudo meu! O que você tá fazendo, Luizinha? Pra iluminar o aeroporto! Você acha que isso vai iluminar? Vai! Filho! O que foi? Isso não vai iluminar em nada. E deixa eu fazer em paz aqui. Lá, 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 lá. Aqui vai ser o aeroportinho. E o que foi, filho? O que você tá quietinho? Meu aeroporto. É meu! É meu! Se não for meu, não vai ser seu. Ah, é? Olha só, presta atenção. Ai, essas luzes gigantes. Para com essas luzes gigantes. Ai, não vai iluminar, não vai iluminar, tem certeza? Vai pra que isso? Vai cegar o piloto em vez de iluminar. O piloto é a gente. É, vai cegar a gente. Ó, eu pareço um jatinho, ó. Ihuu! Você parece um jatinho? Olha bem a minha carinha, pô. Olha bem, ó, ó, peça atenção pra mim, ó. Peça atenção em mim, tá vendo? Uhum! Ó. Pera, pera, pera. Ô, caramba, pera! Eu tô, tô... Tá. Eu acho que esse avião vai cair, papai. Como que é, papai, o aviãozinho? Ó, todos os passageiros preparados para calos. Três, dois, um... Aperte os cintos. Aperte o seu cinto de segurança, veja o que está confortável e coma suas batatinhas fritas. Papai! O quê? Agora sua vez, quero ver sua vez. É, minha vez? Se não sabe o que eu vou cantar? O quê? Decolar.com Não, 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 não. Decolar.com Vai! Ah, senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo... Ch-chocrinho! Ah! 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 Todos os passageiros são tirunhos e todos os passageiros vão bater... Olha! Ah! 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 Pão! Cê bateu! Cê destruiu todo mundo! Papai! Cê sabe que eu tiro pira fingindo que eu sou um avião, né? O quê? Cê tá preso, né? Ai, deixa... Ah! 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 O avião ficou preso! Ah! 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 Pronto! Não! Ah! Cê virou peru agora pra esconder a cabeça? Ah! 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 Ele vai ficar te julgando. Ah! Vou julgar você agora! Ah! Ele vai me comer! Ah! 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 E como é que cê tá sendo aí... Como é que cê tá sendo à vista aí, senhor Geraldo? Ah! Eu quero ficar que nem seu filho! Ah! Ah! Você não é um avião! Eu sou um avião! Esse... Me solta! O quê que cê falou? Me solta! É assim que cê vai me tratar? O avião explodiu! Cê não falou que o avião explodiu, né? Eu falei! Você é um sem-vergonha, sabia? Pelo menos eu sei Mega Evolui. Eu sei Mega Evolui! Não sabe não! Sei! Não sabe! Não sabe! Não sabe! Não sabe! Pera aí, o fim! Pera aí, o fim! Graças a Deus! Ah! Cê sabe Mega Evolui mesmo? Eu sei! Eu sou... Eu viro um jato muito poderoso! Não vira não! Viro! Não vira! Viro! Não vira! Viro, vira, 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 vira! Chama lá a mamãe aí! Eu quero chamar e falar com a mamãe! A mamãe, é? Quero falhar com a minha mãe! Tá bom! Ela não quer falar com você! Que sim! Oi, mamãe! Oi, filho! É verdade... Pera aí! Você tá brincando de jatinho? Eu tô! Fica vendo, mamãe! Fica vendo! É, ele ficou pedindo pra eu ficar criando pista pra ele pra ele ficar brincando de jatinho, sabia? Ah, é, filho! Papai! Ah, não! Ele gosta de ficar fingindo que é um peru ficar preso daqui, ó! Sai! Daí! Papai! Avião caiu na água! Avião caiu na água! Ah, é? Avião caiu na água! Me choca! Vou brincar de aviãozinho! Aviãozinho! Ah, vocês dois se merecem mesmo, hein? Mamãe! Ai, meu Deus do céu! Eles acham que eu não tenho maturidade! Você não tem mesmo? Eu tenho maturidade, sim! Não tenho! Ah, é? É! Você acha que eu não tenho maturidade? Eu acho! Tô bravo com você! Pode ficar! Eu não ligo! Vou ligar pro meu amigo! Que amigo? Pera, calma! Pera, só um pouquinho! Alô! É, pode vir aqui! Sim, a gente tem que fazer aquela coisa! Esqueceu, lembra? É, aham! É esse mesmo! Meu filho vai ficar impressionado com isso! Vamos lá! Aqui! Aí, vamos lá! Tá preparado? Quem é esse? Esse é meu amigo! Agora somos dois aviões de uma vez! Ah, não! Ah, não! Preparado? Pro baroto! Ah, não! Preparado? Vamos lá! Três! Dois! Um! E... Ah, não! Ah, não! Pousando porque tá muito pesado! Ele é mais legal que você, papai! Eu sou mais legal! Não é, não! Eu sou mais legal! Para com isso, filho! Ah, papai é muito legal! Eu vou tirar esse lugar aqui para todo mundo ficar enfiando a cabeça! Não! Não! Não faz isso! Não! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Ai, não! E aí, papai? Ah, não! 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 A gente devia chamar o Slowbro para fazer a festa, né, Gilberto? Não! Não gosto dele! Eu também não gosto! Sai daqui, amigo! Cadê eu? Cadê você? O que você tá fazendo? Cadê eu? Ih, meu paixo meu! Nunca mais vai ter avião G! E aí, filhão! Beleza? Pera, você é isso daqui? Lógico só! Ah, você sabe mega evoluir mesmo! Ah, papai... Agora vamos decolar? Ah, claro que vamos! Na verdade, Aqua sabe o que eu vou fazer? O que? Fica parado no ar, é mó legal! Quando as pessoas falam que você é louco É porque você é louco mesmo Eu não sou louco É sim Eu só não sou sano Fica vendo papai Deixa eu ver, vamos ver É assim ó Mano Você está me irritando Sabia? Ah mamãe aqui Ai vocês dois merecem mesmo Ai calma Calma papai Que ataque é esse? Não Agora não vai enfiar a cabeça Agora não vai enfiar a cabeça Você não fez isso né? Fiz Estou trazendo meteoros para a terra Com meu poder na mente Gostou? Você não vai ficar Pai, enfia a cabeça nisso Sai papai Eu não deixo, olha bem para mim Sai Olha bem para minha carinha Sai Você nunca vai ser contratado pela TAM Eu não quero ser contratado pela TAM Pela DECULAR.com Sai Me solta Air Lines Me solta Me solta Vou te soltar Voa filhinho Voa Parece um jatinho Miniatura Ah não Você parece um dardo Sabia em vez de ser um avião Ai meu Deus Você se merece mesmo Ah não Me solta Me solta Me solta Me solta Você vai ter que aprender a respeitar eu Porque eu sou um cara muito sério Entendeu? Você tem que enfiar a cara aqui Enfia a cara Não vai enfiar a cara aqui É muito legal Olha para mim Para Eu vou aí Eu vou aí ficar te julgando Pera Vim aqui te julgar Filho Filho Falou papai Vou te ajudar a morrer Pera Você se merece mesmo Para de falar isso Mamãe Posso matar o papai? Pera Você se merece mesmo Ah que bom Deixou Para De falar isso Você vai me destruir? Vó Então você não pode me destruir Ah tá bom Então vou fazer um negócio Você não pode me derrotar O que você vai fazer? Eu vou embora daqui Eu vou embora Não papai Se você for embora Eu vou virar um chorinho Eu voltei Mas já virei o chorinho Você não virou o chuprito né? Virei Um chupritinho Virei Eu tô furioso Tchau papai Não Você volta aqui Tchau papai Eu tô dançando breakdance Vem cá Tchau papai Não 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 vai embora Por favor Morri Por favor Filho Eu morri Você não cuidou de mim Filho Mas eu voltei Para fazer uma coisa Muito importante O que Olha aqui pra mim Cadê você Não 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 Você não tá com a cara Enfiada de novo Filho Para de enfiar a cara aqui Eu tô dançando breakdance Eu tô dançando breakdance Eu tô dançando breakdance